O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Madeira e o curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Anderson Madeira. Estamos aqui para a nossa quinta e última aula ao longo da semana com relação ao que o crédito tributário conta a sua suspensão e agora ponto finalizando a exclusão. Doutores, antes de eu falar desse nosso último tema, que seria a anistia, a segunda e última hipótese de exclusão, eu preciso só fazer uma recapitulação do que foi visto ao longo da semana. Bom, nós vimos o que o artigo 151 do nosso Código vem prevendo, como por exemplo, a moratória, que seria o favor que prorroga o débito fiscal, a criação de um novo vencimento do tributo. Vimos também que o depósito do montante integral é aquele aonde o devedor tributário pode fazer o depósito do valor cobrado de forma integral e dinheiro, seja no processo administrativo, seja num judicial. Vimos também, lá no inciso 3, a impugnação, que tem como previsão recursos e reclamações. A impugnação, recordando, seria um tipo de petição inicial do processo administrativo fiscal. Lembrando também, doutores, que cada ente público tem o seu próprio regramento contra o ALPAF, a esse processo interno. A união, conforme na aula dada, é regulamentada, regrada pelo decreto 70.235, barra 72, ok? Então, esse decreto é a norma federal. Quem quiser recorrer administrativamente de uma cobrança fiscal, de um tributo federal, deve ser feita por essa lei, esse decreto, ok? Cada estado tem a sua própria regra, cada município também teria a sua própria regra. Bom, já no inciso 4, do 151, vimos lá que a concessão da liminar em mandado de segurança iria também suspender o débito. E aí, eu faço lembrar a você, aluno, que a terminologia liminar, ela é exclusiva, tanto do mandado de segurança, como também da ação cautelar. Bom, já no inciso 5, nós temos lá a concessão da liminar, perdão, a concessão da tutela antecipada nas demais ações. E aí, vamos entender como a ação ordinária. Na ação ordinária comum, não falamos liminar, mas sim tutela antecipada. A liminar tem dois elementos, fumo, baniúris e perículo e mora, enquanto que a tutela trata da verossimilhança e, claro, o dano iminente ou reparável e tal, lá do 273 do CPC. Hoje, a nossa tutela antecipada, o inciso 5, foi implementado no ano de 2001 ao nosso Código, pela Lei Complementar 104. Mas lembrando que, mesmo antes de 2001, a doutrina e a jurisprudência já afirmavam, no sentido de que a tutela, como também a liminar, que estava no Código, já vinha concedendo a suspensão do crédito tributário. O nosso último item, com relação às hipóteses de suspensão, seria o parcelamento, que nos deu bastante tempinho para falarmos por conta das jurisprudências que a ela orbitam. Bom, o parcelamento, de forma genérica, suspende o débito tributário, e significa dizer que a Fazenda Pública nunca poderia cobrar daquela pessoa aquele débito. não poderia botar na DA, dívida ativa, muito menos executar, porque ocorreu a suspensão. Mas, ao contrário de todas as outras hipóteses de suspensão, o parcelamento é hipótese de suspensão e também hipótese de interrupção, só que do prazo prescricional. Então, doutores, do inciso 1 até o 5, todas suspendem o crédito e todas suspendem o prazo prescricional. Exceto quem? Parcelamento, que suspende o crédito, nesse ponto ele é igual, e no outro, ele interrompe o prazo prescricional. Então, a nossa aula de hoje, nossa quinta aula, tem a ver com a segunda e última hipótese de exclusão do crédito tributário, que seria a anistia. Doutores, primeiro ponto, o que seria uma anistia? Eu poderia dizer de forma simplória, como eu sempre faço aqui, o perdão fiscal de multa e juros. Ao contrário do que muito se pensa, a anistia não livra o devedor do débito de forma total. O valor principal, ou melhor, o tributo, ainda continua a ser devido. A ideia da anistia é fazer com que o devedor tributário pague, pelo menos, aquele valor que foi pactuado de forma originária. Vamos supor que um determinado município, ele não consiga arrecadar tudo o que deveria em relação ao IPTU. Então, se aquela pessoa não pagou na época, agora então vai ficar pior para ela poder pagar. Então, pensando assim, o CTN criou esse Instituto da Anistia, que faz com que aquela pessoa fique livre de pagar multa e juros. Mas o valor principal, que é o IPTU, ela tem que pagar. Então, a anistia, ela não é igual à isenção. Então, a anistia é um favor fiscal que perdoa valores acessórios. Doutores, como toda e qualquer isenção, como toda e qualquer favor, perdão, como a isenção, a anistia, a remissão, o parcelamento, etc., a moratória, nós temos aí a necessidade da norma-lei. Só quem pode cobrar tributo é a norma-lei. Só quem poderá perdoar um tributo, um débito tributário, vamos dizer assim, é a outra lei. Por que? Só quem revoga uma lei é a outra lei. Ok? Então, anotem com atenção. O artigo 97, inciso 6 do CTN, fala que só a norma-lei poderá conceder a anistia. Nunca decreto, nunca portaria, nunca tratado, nunca convenção, apenas a própria lei. E, doutores, ao contrário do que vimos na isenção, a única forma cabível na anistia seria a autonômica. Sim, só a lei do próprio dono do tributo tem esse poder. Aqui, na nossa anistia, não cabe daquela forma heterônoma, onde a União poderia, por exemplo, botar a mão num tributo estadual e num outro tributo municipal. Então, não cabe a forma heterônoma na anistia, ok? Apenas a de forma autonômica. Também, repito, com relação à anistia, o que se aplica à isenção, o que se aplica à moratória e qualquer outro favor. O artigo 111, inciso 1 do CTN, fala que qualquer hipótese de exclusão deve ser interpretada de forma literal, ou seja, ao pé da letra. Vamos supor que a lei do município de Natal, no Rio Grande do Norte, venha a falar que o débito de IPTU esteja anistiado. Qual é a conclusão técnica, lógica, dessa lei? Bom, eu, devedor de IPTU em Natal, não pagarei mais juros e multa, mas terei que pagar o meu IPTU que está em aberto. Acontece que o débito que você aí, aluno, tem não é do IPTU, é do ISS lá no município de Natal. Pergunto, você poderá ou não aproveitar essa lei, que é do município de Natal, para poder agraciar o seu débito? Não e não. Por quê? A interpretação extensiva, análoga, mas benéfica, a extensão desse favor não é cabível. Porque o 111, inciso 1, fala que apenas a norma lei, com sua interpretação literal, ao pé da letra, poderia conceder tal favor. Ok? Então, sempre literal. No exemplo dado, se a lei falou IPTU, é só IPTU. Nunca para o ISS, nunca para o ITBI, nunca para a taxa de limpeza urbana, e aí vai. Ok? Bom, doutores, vamos então chamar a nossa primeira pergunta dessa quinta aula. Gostaria de saber se a anistia seria igual à remissão parcial? Realmente, se você não tiver uma atenção, você acaba confundindo o conceito do que é uma e do que é outra. Doutores, não foi objeto da nossa aula ao longo da semana, mas a remissão é o favor que está lá no artigo 156, inciso 4, ok? Bom, a remissão é o perdão em regra total do débito. Agora, por exemplo, a lei que conceder tal favor, ela pode falar assim, ó, 80% do débito estão perdoados. Então, seria uma remissão o quê? Parcial. Essa remissão parcial, como o Lucas perguntou, seria igual ou não à anistia? Não, não pelo resultado prático, porque a anistia, ela tem um condão de perdoar pedaço do teu débito, como a remissão parcial também. Só que a remissão parcial, quando ela falou no exemplo que eu dei, em 80% do valor, aí dentro estão tributo, juros e multa. Tudo junto, sem identificação. Qual é o valor total do débito? R$ 1.000,00, R$ 800,00 estão perdoados. Não importa se dentro desses R$ 800,00, tem pedaço de multa, tem pedaço de juros, tem pedaço do tributo. Agora, a anistia, ela só fala assim, ó, juros e multa estão perdoados. Então, Lucas, apesar do resultado final ter uma semelhança entre uma e outra, não se confundem, porque a anistia só visa valores acessórios, enquanto que a remissão pode alcançar tantos acessórios quanto o valor principal. Ok? Agradeço, Lucas, sua participação. Espero ter respondido aí, né, a sua boa pergunta. Doutores, voltando agora para a nossa anistia, eu queria dizer que o artigo 180, o 181 e o 182 são aqueles que regulamentam esse favor. É pequenininho o estudo, é muito fácil. Ok? Então, vamos trabalhar eles agora, isso aqui. Bom, o artigo 180, vou aqui reproduzir para vocês. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando. Doutores, a nossa, esse favor chamado anistia, perdoa multa, perdoa juros já aplicados. Ela não tem como perdoar, por exemplo, multas e juros que, porventura, ano que vem, venham a ser aplicados. Por quê? É óbvio por quê. Porque senão ninguém vai pagar o tributo no vencimento. Já sabendo que não há o compromisso formal, porque não haverá a punição formal. Ok? Então, só para débito que já exista. Agora, o 180 fala que a nossa anistia, ela não se aplica aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. E ao que, mesmo assim, essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude, simulação, pelo sujeito passivo, poder ser em benefício daquele. Doutores, uma multa aplicada a uma empresa, por não ter pagado o IR dentro do vencimento, essa multa é perdoável pela anistia. Agora, a multa aplicada a uma empresa, por ela ter fraudado a nota fiscal, esse favor não consegue perdoar. Por quê? Porque o inciso 1 do 180 está falando que, nos casos de dolo, fraude, simulação, não serão, esses casos, não serão agraciados por esse favor. Então, Madeira, não tem a possibilidade alguma de ocorrer o perdão desse tributo? Claro que tem. É só o governo fazer uma remissão. ou parcial, ou total, aí ela perdoa tudo sem problema algum, ok? Então, ao inciso 2, está dizendo aí, salvo disposição de lei em contrário, as infrações resultantes de colúio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Doutores, olha só, soa muito estranho. Primeiro ponto, como começa o inciso 2? Dá uma lida aí. É, salvo disposição de lei em contrário. Eu falei isso aqui e volto a repetir. Toda vez em que você lê um dispositivo com essa expressão aí, significa que ele é o quê? Sugestivo e não taxativo. Ele não está obrigando. Ele está apenas o quê? Sugerindo uma regra. E o que é que o CTN está sugerindo aqui? Ele está falando assim, meu povo, Eu, CTN, acho por bem. Vocês aí, quem são vocês aí? União, estados e municípios, não, não concederem a amnistia para quem armar, para quem praticar dolo, fraude, em colúio, em conjunto. Aí você para e pensa, peraí, Madeira, como é que pode o fraudador isolado, sozinho, não ter o perdão e o fraudador, em companhia, poderia ter? É, é isso que eu falei no início. Soa muito estranho, não é? Quer dizer que a armação coletiva é perdoável, mas a individual, não. É um dos itens em que o CTN deveria ser alterado na minha humilde visão. Então, mas o código, repita aqui, vou frisar, o código não está concedendo o favor para o colúio. Pelo contrário, ele até aconselha que não seja dado. Mas se a lei do município de Salvador, por exemplo, resolver dar o favor ao colúio, vale a lei do município e não o poderoso CTN. E por quê? Porque o poderoso CTN autorizou ser contrariado pelaquela lei municipal. Ok? Então, fica aí o nosso protesto para a reforma desse código nessa parte aqui. Doutores, a anistia, ela poderá ser concedida em caráter geral, como qualquer outro favor, ou seja, aquele incondicionado. Ok? Incondicionado. É aquele que pegou geral. Todo mundo foi beneficiado. Ninguém tem que provar nada ao governo, à fazenda pública, quesito algum. Esse favor gera direito adquirido. Agora, há também o favor em caráter individual. O que seria? É aquele condicionado. Ou seja, você, interessado no favor, vai ter que entrar com requerimento dentro da fazenda pública, provar que está atendendo a todo e qualquer quesito que a lei está impondo. E aí, o fiscal, a autoridade, vai confirmar aquele favor para você. Esse favor, diga-se de passagem, não gera direito adquirido. Antes de chegarmos à nossa segunda pergunta, dessa nossa quinta aula, eu gostaria de, então, só de recapitular o que nós já falamos aqui. Bom, nós vimos que a anistia é um favor que perdoa apenas valores acessórios, ou seja, juros e multa. Isso quer dizer que o valor do tributo continua em aberto. É óbvio que quem paga o tributo dentro do vencimento não terá que pagar juros e multa. É uma coisa óbvia, mas aqueles débitos que ficaram em aberto, sim, pela mora, devem ser pagos aí o juros de mora e a multa. Vimos também que a anistia, esse favor fiscal, ela apenas poderá ser dada pela norma lei, ok? Nunca por decreto, nunca por portaria, nunca por tratado, apenas pela norma lei. Norma de lei, que lei? Lei do dono do tributo, vamos falar assim. Se o tributo for municipal, é pela lei do município. Se o tributo for estadual, é pela lei estadual. Se o tributo for federal, é pela lei federal. Cada um no seu quadrado, de acordo com o artigo 18 da Constituição, que confere a autonomia entre cada um, cada um no seu quadrado, ok? A grande regra seria a anistia autonômica, conforme eu falei, que vem da autonomia. Vimos também que a isenção deve ser interpretada de forma literal, ao pé da letra. nunca com uma interpretação extensiva, ou seja, a interpretação deve ser feita de formas curta e grossa, ok? Vimos também que a isenção pode ser concedida em caráter geral, igualzinho como ocorre com a isenção, e igual como ocorre lá na moratória, que foi o primeiro favor que vimos, ok? E essa moratória em caráter geral tem a mesma regra do que a atual agora anistia em caráter geral. Qual é a regra? Todo mundo foi agraciado. O favor pegou geral. Quer dizer que ninguém está obrigado a comprovar nada para a fazenda pública. E por não ter esse punho obrigatório de comprovar alguma coisa para a fazenda, fica fácil de entender que gera direito adquirido, ok? Uma outra forma que também o nosso CTN vem a prever é com relação à anistia em caráter individual. Doutores, a anistia em caráter individual é aquele favor condicionado. E aí eu pergunto, como é que a fazenda pública vai saber que você aí que está me ouvindo, me assistindo, está ou não atendendo ao quesito da lei? Ela não tem como e ela não tem tempo e ela não tem pessoal para ela sair procurando quem está ou não atendendo ao quesito da lei. Não e não. Cabe a você, interessado, que quando se enquadrar naqueles quesitos da lei, entrar com requerimento dentro da fazenda pública que tem um vínculo com você. E aí você, nesse requerimento, vai ter que provar que está atendendo ao que a lei fala. Se porventura a lei fala ter no mínimo 100 funcionários, ok? A tua empresa tem mil funcionários e você não entra com requerimento, significa dizer que você não tem interesse naquele favor. Logo, você ficará fora dele. Logo, você terá que pagar todo o débito em pauta aí. Bom, vamos agora então pedir à produção que mande a nossa segunda pergunta dessa quinta e última aula da semana. Realmente, nós já havíamos comentado aqui acerca desse mérito. Bom, o primeiro ponto que eu devo ressaltar, relembrar a você e a quem me ouve, quem me assiste, é o seguinte, a regra é sempre o favor em caráter autonômico. O que isso quer dizer? Que vem de autonomia. Quer dizer que o próprio dono do tributo é o único que tem o poder para conceder aquele favor. Em caráter de exceção, nós teremos aqui o favor heterônomo, como ocorre lá na isenção. A isenção heterônoma é aquela em que a União poderá isentar o ICMS e o ISS que não pertencem a ela. O ICM é do Estado, o ISS é do município, quando incidirem sobre um objeto de um tratado internacional. E aí, Pedro, seria interessante até você anotar que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E, fala do ICM. E o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, fala do ISS. E ainda terminando aqui o conceito da heterônoma, temos que lembrar que quem faz um tratado internacional, quem tem a competência constitucional para tal, seria a presidência da república. Então, lembrando também que presidente da república seria o quê? Poder executivo. E você, Pedro, como qualquer outro ouvinte sabe, da área do direito, que o poder executivo, ele pode até provocar uma lei, mas ele nunca poderá fazer uma lei. Ah, é a medida provisória, não, mas tem que ter o crivo do próprio congresso. Ah, a lei delegada, mas o congresso tem que autorizar. Só quem revoga uma lei é outra lei. Então, um ato feito pelo poder executivo, que seria o tratado internacional, ele, para poder ganhar status de lei aqui e valer dentro do Brasil, ele tem que ser o quê? Referendado. Ele tem que ser homologado pelo congresso nacional. E a constituição republicana, ela fala que tal competência pertence ao senado da república. O senado é quem vai fazer lá um decreto legislativo, ou então uma resolução, como tem feito, para poder homologar, referendar. Feito o referendo, é publicado no Diário Oficial da União, e aí esse tratado internacional, ele começa a ter efeito dentro do Brasil. E aí há uma discussão no direito constitucional acerca do tema. O tratado internacional, ele vai virar o quê? Vai ter status de quê? LO ou LC? No direito tributário, eu não consigo vigilombrar outro, se não por lei complementar. Por quê por lei complementar? Porque lei complementar é a norma imediatamente abaixo da Constituição. Como a União cobra tributo por uma LO, o Estado por uma LO, o município por uma LO, esse tratado ficaria acima de todo mundo. Então, você que tem uma fábrica do Iapoque ao Chuí, pouco importa qual lugar, você sabe que quando vende um produto, quando o produto passa pela tua porta, você é obrigado a pagar o ICMS naquele Estado, porque é considerado, fica caracterizado o fato gerador daquele tributo, ok? Agora, no momento em que tem uma lei complementar, que é superior à LO do teu Estado, falando, nesse tributo, esse tributo aqui não vai pegar o objeto. Por quê? Porque ele foi pactuado internacionalmente, que ele seria exportado com tributação zero. E aí, a questão da hierarquia, você sabe que a lei do Estado, que cobra o ICM, não terá aí aplicação, ok? Sendo, vamos dizer, revogada pela lei complementar, pelo tratado homologado, ok? Bom, então, visto isso e respondendo a sua pergunta, nós podemos dizer que a anistia, esse favor atual, esse favor que perdoa apenas valores acessórios, juros e multa, o tributo, o tributo continua a ser devido, ele não cabe na forma heterônoma, apenas da forma autonômica. E por que, professor Madeira? Mole, Lucas, porque aqui no Código Tributário não tem tal previsão. A única, nem na Constituição, a única previsão que há é com relação à isenção heterônoma. Qualquer outro favor está fora do contexto aí, ok? Então, a anistia só cabe na forma autonômica. Quer dizer que apenas a própria lei do dono daquele tributo poderá conceder. Se o tributo for municipal, uma lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, ok? Se o tributo for estadual, só a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, se for no caso aqui do Distrito Federal, seria uma Câmara, no caso, legislativa. E se for um tributo federal, só por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, ok? Cada um dentro do seu quadrado. Terminando o nosso estudo com relação à anistia, há uma terceira forma em que esse favor poderá ser dado. Vimos que a primeira forma seria, em caráter geral, aquele favor que é incondicionado. Temos também aquele favor individual, que é aquele condicionado, aqui o interessado, que atendeu ao quesito da lei, ele deverá entrar com requerimento e comprovar que ele atende o quesito da lei. Feito isso, a Fazenda Pública irá confirmar o favor. É óbvio que esse favor não gera direito adquirido, quer dizer que amanhã a Fazenda Pública poderá tomar uma outra decisão para revogar aquela anterior, ok? Quando houver, por exemplo, uma fraude documental, uma simulação de um fato. Então, por isso que não gera direito adquirido. Geral sim, individual não. Agora, doutores, a nossa anistia, o 181, prevê lá no inciso 2, um terceiro tipo, forma, que seria em caráter limitado. Anota aí, limitado, ou como aqui está falando, limitadamente, ok? Meu povo, essa anistia, ela é muito, esse item da legislação do CTN, ela é muito observada quando alguém resolve fazer uma, a concessão desse favor, ok? Então, vamos ver uma, uma, são quatro apenas aqui. Ó, a linha A, as infrações da legislação relativa a determinado tributo. A União tem vários tributos aí, isso não é novidade para ninguém. Como Estado, menos até, como município também, menos até do que a União. Então, vamos ver a União. A União resolve conceder o favor para uma determinado tributo, para o IPI. Quer dizer que aquele favor, chamado anistia, ela está limitada, o favor está limitado, apenas ao IPI, ou ao IPI, ao IOF, ou ao IPI, IOF e ao IR. Doutores, a lei é soberana. A lei vai apontar, vai limitar o favor a um ou a uns tributos que ela bem entender. Ela pode falar que o favor se limita só ao IPI, acabou, nenhum outro vai ter. Agora, se ela falar que é o IPI, ela falar que é o IR e falar que é o IOF, isso é um problema da lei, é soberania dela, ela fala e está valendo. Lembrando, lá do 111, siso 1, hein? A interpretação sempre deverá ser literal da anistia, ou seja, ao pé da letra. Então, se ela fala que o favor se limita ao IPI, você nunca conseguirá estender aquela benesse, aquele favor, para o teu IR ou para o teu IOF. E a recíproca é verdadeira, ok? Interpretação literal sempre para a exclusão. Bom, a linha B está falando. Há as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. É o que nós chamamos aqui, nas ruas acadêmicas, de princípio da bagatela fiscal. Como tem lá no penal, que você bem conhece. Quando o valor for insignificante, a lei pode perdoar, abrir mão, renunciar àquele direito. Então, a lei, exemplificando, há uma lei federal, uma lei originária federal, a 10.522, 2002. Ela fala lá que, por exemplo, as ações com até, os valores até 10 mil reais, não serão executados. Não confundam perdão com não execução. Então, vamos supor que você deva 8 mil reais do imposto de renda. Você não pagou. O procurador, a Fazenda Pública Nacional, ela não pegará o teu débito e entrará com a ação. Porque o piso, o valor mínimo para ela propor a ação, que ela entendeu, por razoável, é de 10 mil reais. O STJ vem entendendo que, pelo fato dela ter dispensado a cobrança de valores inferiores a 10 mil, aquilo seria uma insignificância fiscal federal. Por favor, isso não vale para tributo estadual nem para tributo municipal. Só vale para tributo federal, porque foi uma LO e não lei complementar. Se fosse lei complementar, iria valer para todo mundo, mas não é o caso. É LO federal. Então, nesse caso aqui, o STJ vem entendendo, vem concedendo o perdão, em alguns casos, até 10 mil reais por causa da insignificância. Então, cada lei vai estipular. Por exemplo, a lei aqui do DF pode falar que os débitos tributários de cúnio municipal, de competência municipal, serão perdoados, se inferiores a mil reais. E a mesma linha, a mesma lei do ICMS, do DF, poderá falar que, quando for de competência estadual, até 5 mil reais. Percebam que a lei do DF, ela acumula funções. O governo do Distrito Federal, ele vai acumular funções. É a chamada competência cumulativa. Como aqui no DF não existem municípios, ninguém paga tributo municipal? Claro que todo mundo paga. O governo distrital vai cobrar toda a tributação estadual, porque o DF não é Estado, mas está equiparado a um. E como não há municípios nele, ele que vai cobrar também toda a tributação municipal. Então, poderíamos dizer de uma forma também muito simples aqui, comparação, que o deputado distrital, ele é um tipo de deputado estadual e vereador ao mesmo tempo. Enquanto que o governador é governador e prefeito ao mesmo tempo. Tudo isso está lá no 147 da Constituição. Então, doutores, aqui a lei poderá limitar aquele favor a um determinado montante. Por quê? Porque ele entende que não é relevante para ele acionar a procuradoria, entrar com uma ação, emperrar ainda mais a máquina judiciária, para cobrar um valor tão ínfimo. Então, o princípio da bagatela, ou da insignificância fiscal, pode ser usado para justificar o perdão de determinada multa. Ok? Bom, a alínea C vem falando, a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Doutores, eu sou do Rio de Janeiro, então, eu presenciei, que foi noticiado pela imprensa nacional inteira, que alguns três ou quatro anos atrás, houve aquela tempestade de janeiro lá na região oceana, em que Petrópolis, Teresópolis, ficaram debaixo d'água. Houve lá um bairro de Teresópolis, que simplesmente sumiu do mapa, acabou, e outros foram destruídos de forma parcial. Centenas de mortes, aquela coisa toda horrível, que, infelizmente, todo início de ano, todo mundo fica apreensível para saber aonde que vai acontecer uma tragédia dessa. não aconteceu no Rio, mas poderia ter acontecido, do governo do Estado do Rio, digo, Câmara, Assembleia Legislativa, ter feito uma lei para perdoar juros e multa de todas as empresas que estavam lá na região oceana. Isso não ocorreu, porque ainda seria imoral. Doutores, lembrando, a anistia só perdoa juros e multa. Agora, o valor do tributo deve ser pago. O valor principal deve ser pago. Como é que você vai perdoar uma fábrica, por exemplo, que foi totalmente destruída de pagar juros e multa, mas tem que pagar ainda tributo? Como que ela vai recuperar aquela grana? Como é que ela vai voltar a funcionar? Se ela não existe mais? Como é que um mero morador iria pagar só o IPTU da casa dele, não pagar juros e multa, se a casa sumiu, não existe mais? Então, o que aconteceu lá foi a remissão, foi o perdão total do débito e não a anistia. Mas aí, aqui, a linha C do inciso 2, do artigo 181, autoriza que naquela região pudesse ser anistiada, o que lá tem uma peculiaridade. E aí, foi a pergunta que a nossa aluna, se não me engano, foi a Flávia, na aula passada, me fez aqui. E o princípio da igualdade? Não aplica. Eu, como moro na capital do Rio, se eu tivesse uma fábrica igualzinha lá em Teresópolis, por exemplo, o favor seria dado para ela. E eu, aqui no Rio, na capital, não teria esse favor. Ok? Então, a anistia, esse favor, pode ser dado apenas a uma determinada região daquele ente tributante. Ok? E, ponto, finalizando, o artigo 181, temos aqui a alínea D, D de dado, que fala sobre condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que é conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Doutores, esse aqui, se eu não me engano, se não for o mais usado o critério, é um dos mais usados. Para para pensar comigo, o que seria a anistia, perdão, de juros e multas, valores acessórios, mas o valor principal continua a ser devido. Vamos supor que o teu município fala assim, os IPTUs 2010, 11, 12, 13 e 14 estão anistiados. isso. Quer dizer, quem deve isso tudo só vai ter que pagar o quê? Os valores principais. Juros e multas morreram, acabaram, foram perdoados. aí eu pergunto, qual é a pressa que o doutor aí que está me vendo teria para poder pagar aquele valor principal se juros e multas já estão perdoados? É, pressa alguma. Você ficaria com todo conforto na sua casa, na sua empresa, aguardando o prazo prescricional detonar, acabar, inclusive, com o valor principal. Então, por isso, eu já fiz uns três ou quatro projetos de lei lá no Rio de Janeiro para algumas prefeituras, em que eu coloquei muito claro isso aqui para os prefeitos respectivos e falei assim, olha, se não fixar uma data, ela vai ser uma lei morta, sem aplicação. Então, por exemplo, esses IPTUs serão agrestiados para quem pagar até o dia 30 de novembro, quer dizer que quem quiser ter a redução do débito fiscal, tem que ir lá pagar o valor principal 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, até o dia 30. Depois disso, perdeu o favor, vai para a dívida ativa e será executado pelo valor total. Bom, agora, vamos então à terceira e última pergunta da nossa quinta aula e última da semana. Gostaria de saber se qualquer multa pode ser perdoada pela anistia. foi um tema que nós já abordamos aqui, inclusive. Nós falamos há pouco que a anistia, ela se presta para perdoar multas e juros. Ok? No entanto, o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo 180, está falando que ela não se aplica, ela não se aplica a atos praticados, qualificados, perdão, como crime, dolo, fraude, simulação. Então, Iraneide, eu diria para você que quanto a esse dolo, não se aplica. Ok? Então, vamos supor que uma empresa tenha sido multada por não ter pagado o IR dela dentro do vencimento. Essa lei é possivelmente qualificada, competente para poder perdoar essa multa através da anistia. anistia. Agora, vamos supor que a mesma empresa tenha sido multada por ter fraudado uma nota fiscal, ou um livro, qualquer outra coisa. Aí, nesse caso, Iraneide, a nossa anistia não terá poder para perdoar essa multa que está calcada no dolo, na fraude, na simulação. está aqui, artigo 180, inciso 1, do nosso CTN. O nosso artigo 182 é o ponto final que teremos com relação à anistia. Ok? E o 182, ele vem nada mais de nada menos do que reproduzindo um texto que vimos lá na nossa primeira aula, que seria o texto da moratória. E eu falei aqui, a anistia, doutores, ela pode ser concedida em caráter geral ou, então, em caráter individual. O que seria esse caráter individual? É aquele favor condicionado, é aquele favor em que o devedor interessado que, porventura, esteja atendendo a todos os requisitos da lei, ele poderá propor um processo administrativo ou, melhor, entrar com um requerimento e provar. Fala assim, fazendo a pública, esse aqui, é o meu requerimento, a lei tal exige isso e eu estou provando aqui que eu atendo todas essas condições aqui. Então, eu quero o favor. Aí, a autoridade, ela é obrigada até fazer a concessão, ou melhor, a confirmação. Quem concede o favor é a norma-lei. A autoridade apenas irá confirmar ou não. Lembrando, doutores, lá no direito administrativo, que o ato administrativo, ele pode ser tanto vinculado como discricionário. Quando o ato de julgar, ele é, a princípio, discricionário. Quer dizer, ele vai ponderar, ele vai considerar, ele vai analisar e poderá conceder ou não. A lei dá margem para ele poder atuar. agora, o vinculado é aquele que está emparedado. Ele não tem muito o que fazer. Ele tem que ficar, ó, ali e ponto. Quando ocorre um pedido, um requerimento desse, e há o atendimento a tudo que a lei fala, há o entendimento que se a decisão dessa autoridade seria um ato vinculado, ou seja, ele vai ter que ir ao pé da letra e aí vai ter que conceder. Ok? Então, o parágrafo único do 182, ele vem falando aquilo também que foi já colocado no 155, que é lá da moratória. Ó, o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido. aplicando-se quando cabível o disposto do artigo 155. E aí, nós já vimos aí várias vezes que todo e qualquer favor que for concedido em caráter individual tem que ter o requerimento, a autoridade vai confirmar, mas amanhã ele poderá revogar aquilo ali. Quando, por exemplo, ocorreu uma fraude, quer dizer que aquela empresa requerente ela não estava atendendo ao quesito da lei. Ela fraudou um documento para enganar a fazenda pública. A fazenda não percebeu, confirmou e liberou. Amanhã ela percebeu, ela vai tomar uma outra decisão para poder revogar aquela anterior. E por que isso é possível, doutores? Porque a anistia como a moratória, quando concedida tem caráter individual, ela não gera direito adquirido. Ok? Bom, então, de forma resumida, temos aí a anistia, a isenção, que eu já fiz um resumo prévio, que perdoa o tributo só por lei e aplicável para qualquer tributo. Ok? interpretação literal. A anistia seria o perdão apenas de valores acessórios, ou seja, o valor principal continua a ser devido. Me refiro a valor principal, o valor do tributo. Então, é o folclore popular que acha que a anistia seria o perdão total do débito. Não é. Quem perdoa tudo é a remissão. Somente a lei poderá também conceder a anistia e também a interpretação deve ser literal. A única particularidade é que, como todas as outras, pode ser concedida em caráter geral, em caráter individual. Mas também aqui tem uma inovação em caráter limitado, conforme todos os incisos que vimos aqui, todas as alíneas do inciso 2 do 181. Meus amigos, eu queria agradecer a participação e me desculpar pelas imperfeições e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti